Você quer ser um perfeito do contra em francês? Então tá na hora de sair do básico, na hora de falar que não. Eu sou a criadora do Avec Elisa e hoje a gente vai ativar todo o seu espírito do mal e do contra em francês. Se você ainda não assistiu ao nosso último vídeo, o vídeo de quarta-feira, onde eu expliquei o beabá da negação simples em francês, a minha sugestão é que você pare esse aqui, volte pra lá, assista que é super rápido e aí sim, assista esse aqui. Então vamos descobrir quais são as outras formas de falar na negativa em francês. Se no último vídeo a gente aprendeu a fazer negações simples, quais são as outras? Seria em português quando a gente quer falar nunca, jamais, ninguém e todas essas variantes. Como que a gente faz isso em francês? Então eu vou ensinar uma a uma e não esquece de anotar no seu caderno. Depois do ne pas, a gente pode substituir o pas por alguma outra palavra e isso vai mudar o sentido da nossa negação. Por exemplo, Então eu estou mudando o sentido da minha frase original, que era Agora algumas outras opções, eu vou ter que mudar a frase pra ela poder fazer sentido. Então a gente já viu Eu não faço nada. E vocês viram que a gente sempre usa essa estrutura. Lembrando que de forma informal, eu posso tirar o ne, mas a outra palavra deve permanecer. Agora tem algumas coisas super importantes que vocês têm que prestar atenção. Quando eu quero falar, por exemplo, É como em inglês que a gente tem uma expressão específica. Em inglês seria neither, em francês non plus, moi non plus. Eu também não, moi non plus. Se eu quero falar, eu não gosto nem disso nem daquilo. Por exemplo, Então a gente usa duas vezes o ni. Ni le poisson, ni le poulet. Duas últimas coisas fundamentais. Se você fizer uma frase sem verbo, por exemplo, Quem quer água? Eu não. Aqui não tem verbo nenhum. Então eu vou falar, Nunca vou usar o ne nessa frase. E a outra coisa fundamental é você saber Que ne que não é uma negação. Como assim, Elisa? Muitas vezes as pessoas que traduzem textos Ou mesmo filmes em francês, Do francês para o português, Quando elas encontram ne que, Elas querem fazer isso como se fosse uma negação. Só que em francês, a expressão ne que, Que se constrói da mesma forma que uma negação, Ou seja, Sujeito, ne, verbo, que, Quando você encontra essa situação, Isso significa apenas. E não é uma negação. Quer ver um exemplo? Je ne veux que dormir. Aqui, o que eu quero dizer é, Eu quero apenas dormir. Eu não estou falando isso na negativa. Então outras pessoas poderiam traduzir, Eu não quero dormir. Mas não é isso. É, eu quero apenas dormir. Bom, foi muita informação. Espero que você tenha escrito tudo. Anote, assista de novo. E não esquece de colocar em prática. França é en acción? Ici dans les commentaires. Merci beaucoup. E à la prochaine. Ah, nesse vídeo eu vou dedicar o meu aluno Bruno Pondé, Que me fez muitas vezes essa pergunta do ne que, E hoje já está dominando isso no uso dele. Merci beaucoup. Bisous. Tchau, tchau. E à la prochaine. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!